E aí, Rodrigão, por que você pensou nessa ideia aqui das máscaras? Então, na verdade foi assim, eu peguei as máscaras para falar a verdade porque estava chovendo. E eu falei assim, se tudo der errado, a gente vai ter pelo menos essas... Mas eu estou achando que está dando mais certo mesmo sem chuva, hein? Eu também estou achando. Olha aí.